O árbitro autoriza e começa agora para você curtir os melhores momentos do primeiro jogo da decisão da Série D do Brasileiro entre Botafogo e River. Pantera tentando a primeira escapar do ataque com boa jogada de Canela. Ele passa por um, dois, três marcadores e foge em velocidade para o campo de ataque. Toca ali para o Elton Luiz que faz o cruzamento e Francis quase marca um golaço de letra. Reveja mais uma vez no detalhe a grande jogada botafoguense no campo de ataque. Cruzamento feito por Elton Luiz e Francis de letra. Um pecado, quase, quase a bola entra e Botafogo já abrindo o placar no comecinho da partida. Mas a bola bate no travessão e o River se salva de levar o gol no comecinho. Na sequência mais Canela acionando agora Augusto Ramos e ele recebe mais uma vez no ataque e Elton Luiz é derrubado. Botafogo pede pênalti nesse lance, mas o árbitro catarinense manda o lance seguir. Mais uma vez a jogada ali com o zagueiro da equipe visitante, Elton Luiz cai, mas o árbitro nada marca. A tabela agora no campo de ataque do River. Cruzamento é feito para Eduardo que pula e não alcança a bola. Quase, quase a equipe do River chegando com perigo no ataque pela primeira vez. Tem mais Botafogo agora com Canela. Ele vai passar pelo primeiro marcador e tentar bater no cantinho, mas a bola passa na rede pelo lado de fora. E assim termina a primeira etapa da decisão no Estádio Santa Cruz. Sem gols para Botafogo e também para o River. Você acompanha agora o segundo tempo da partida no Estádio Santa Cruz, entre Botafogo e River. Grande jogada agora de Canela, que passa pelo primeiro, deixa o segundo zagueiro na saudade e vai cruzar para Francis. Bem colocado, dá um biquinho na bola e mandar para o fundo do gol. Botafogo na frente, Francis. Começando a sua noite iluminada no Santão, ele abre o placar no Estádio Santa Cruz. Canela passa pelo primeiro, passa até no segundo, faz grande jogada e cruza na medida para o atacante botafoguense tocar entre as pernas do goleiro Nailson. Mais uma vez um detalhe, a bola passando ali no espaço pequeno entre as pernas do camisão adversário e balançando a rede da equipe do River. Francis fazendo um Botafogo, zero para o River. E muita festa entre os jogadores no gramado. Na sequência agora, Botafogo saindo no seu campo de defesa para tentar mais uma boa jogada no ataque. Nunes escora de cabeça e Francis pega de primeira para marcar um golaço. Belo gol do tricolor, 2 a 0 contra a equipe do River e mais uma festa total no gramado. Titulares recebam se abraçando para celebrar o grande gol botafoguense. Nunes escora de cabeça e Francis pega de primeiro no cantinho, sem chance de defesa, para o goleiro Nailson. Reveja como ele sai da falta do lateral da equipe do River e pega em cheio na bola para estufar a rede da equipe piauiense. E o Botafogo teve a grande chance de marcar o terceiro gol na sequência. Bola cruzada para Nunes, que não consegue finalizar e a zaga do River afasta para a linha de fundo. Na sequência, o time visitante conseguiu marcar o seu primeiro gol. Boa tabela no ataque, o chute pega na trave e na sequência, Célio Codó. Ele estava sozinho e só teve o trabalho de tocar para o furo das redes. Primeiro gol do River na decisão da Série D do brasileiro, Célio Codó. Fazendo 1 para o River, 2 para o Botafogo do Santa Cruz. Mais uma vez ali a falha de marcação, o Célio Codó sozinho. Ele não teve dificuldades para apenas tocar para o fundo do gol. O Botafogo não desistiu e foi para cima na sobra de Vitor Hugo. Daniel Borges faz o cruzamento, Nunes briga com o zagueiro e a sobra fica com ele, Francis. Terceiro gol do atacante na partida. Terceiro gol do Pantera contra a equipe do Piauí. Ele marca de cabeça no cantinho, não dando chances mais uma vez para o goleiro Nailson. Terceiro gol de Francis, o sexto gol dele no brasileiro da Série D. Assumindo, portanto, a artilharia isolada do Pantera na competição, com 6 gols marcados. Francis 3 vezes, 3 para o Botafogo, 1 para o River. Mas nem deu muito tempo para comemorar o terceiro gol. Logo na sequência, outra falha de marcação e Índio toca por último na bola, marcando o segundo gol do River no estádio do Pantera. Cruzamento feito com a confusão na área. A bola vai bater por último no Neneca e acabando morrendo ali no fundo das redes botafoguenses. Reveja ali a grande confusão na área. Ninguém do Botafogo conseguiu subir para afastar. A bola bate no braço esquerdo do Neneca e vai cair dentro do gol do Botafogo. 2 para o River, 3 para o Botafogo. Já nos minutos finais, a partir das 44 minutos, a equipe do River conseguiu marcar o seu gol. E ficou nisso. 3 para o Botafogo, 2 para o River no estádio Santa Cruz. 3 para o River no estádio Santa Cruz.